Beleza, vamos falar de mais um livro, rapidinho aqui, então, bom, antes de eu mostrar esse livro, eu quero falar que esse aqui, não é, que é o seguinte, o livro que eu quero falar dele agora, que foi assim, caralho, velho, esse livro é uma mistura de Red Pill com Black Pill, e se você for um cara com QI um pouco mais elevado, ele vai te levar a Honk Pill, que é o Príncipe de Maquiavel, se você não leu ainda o Príncipe de Maquiavel, meu brother, você pega um copo d'água, pega um camelback, enche d'água, tá ok? Porque você vai precisar de muita água para essa Red Pill descer, senão vai descer com a de mais, e mais dá conta, tá ok? Então, o que é Maquiavel, o Príncipe? O Príncipe é um livro que é o seguinte, é uma análise fria, mostrando como que um príncipe deve agir para ele conquistar uma área geográfica e estabelecer ali um Estado. Não só os conselhos para ele conseguir conquistar um Estado, mas também os conselhos para ele estabelecer o Estado, e mais importante, os conselhos para ele manter o seu Estado. Então, você vai ler ali coisas que você vai ficar assim, caralho, meu brother, é, é coisas de caiu queixo, você vai ficar chocado, né, se você for Blue Pill, nossa senhora, pega a pipoquinha, né, se você é Blue Pill deve consumir ainda refrigerante, pega a sua Coca-Cola, beleza? Porque o Príncipe não é brincadeira, não é um livro grosso, um livro fino, livro fino, entrega assim, ó, ok? Mas, eu não quero falar, já que eu tô querendo, né, é, 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 agregar valor aqui, depois você lê o Príncipe do Maquiavel, eu não tenho aqui por quê? Porque eu emprestei esse livro e me cataram, é que, é, amigos, né, e já tem um tempo isso, eu não quis comprar outro, porque eu já tinha lido umas três, quatro vezes, mas, eu depois adquiri esse livro aqui. Então, esse livro aqui é Aplicando Maquiavel no Dia a Dia, tá ok? Do Fernando Gregório. Então, vou deixar ele aqui. Ah, mulher. Então, é o seguinte. Esse livro, ele faz você encarar o que quer que seja que você tenha conquistado, é, a live na, a live no, no Instagram já acabou, né? Então, é, bye-bye pro pessoal do Instagram agora, só aqui no YouTube mesmo. Vamos lá, vamos que vamos, vamos ficar mais meia hora aqui. Então, é o seguinte. O que quer que seja que você tenha conquistado na sua vida, não interessa o que você conquistou. Você conseguiu comprar uma casa? Você conseguiu, não interessa se você conseguiu. Você conseguiu conquistar uma vida que tem paz de espírito, tá ok? Você conseguiu conquistar um império, não interessa o que quer que seja. Tá ok? Você montou a sua firma, conseguiu montar a sua firma, sua firma tá indo bem, tá ok? Seu negócio, não interessa qual o tipo de negócio, tá ok? Então, aquele ali vai ser o seu estado. E existem várias situações no seu dia a dia, que são situações pelas quais um príncipe passaria. Na época que Maquiavel escreveu aquilo tudo, compilou aquilo que ele foi observar. Ele observava. Na época que ele viveu, na época de Florença, né? Na época de Florença. Na época que Florença tava, tava no auge, né? Na época da Renascença. Então, os Meriti e os Patsi, não sei se é assim que pronuncia, se é Patsi ou Patsi, mas os Meriti eram duas famílias poderosíssimas e, né, assassinato, envenenamento, aquilo ali era, né? E Maquiavel estava vivo nessa época, ele presenciou isso. Quando o patriarca da família dos Patsi foi, é... Eles tentaram matar os Médici numa missa. Quando o padre levantou a hostia, foi um sinal pros assassinos com o punhal atacarem. E eles atacaram. E eles conseguiram esfaquear um dos filhos. Acho que eles chegaram a matar um dos filhos. Um dos assassinos esfaqueou o moleque com tanta fúria que ele conseguiu esfaquear o moleque. Esfaqueou ele mesmo também. Mas aí todos foram pegos e o mandante foi jogado, pendurado por uma corda do topo da catedral. Só que antes dele ser empurrado de lá de cima, ele teve a sua barriga cortada e as vísceras puxadas pra fora. E quando ele caiu lá embaixo, as vísceras caíram e os cães se alimentaram de suas vísceras. Isso aí era o dia a dia que o Maquiavel presenciava. Duas famílias tramando uma contra a outra. E na época o pau quebrava, quebrava, pega o bicho, pegava mesmo. Entendeu? Então, lógico que no seu dia a dia, hoje no comércio, na sua profissão, se você é advogado, interessa. Todos nós temos batalhas. E estamos aí defendendo o nosso pão. Estamos aí defendendo o nosso pedaço. Então, esse livro aqui, ele faz comparações entre o livro do Maquiavel Príncipe e situações dessas. E os conselhos, como você pode usá-los com ponderância, ponderação, ponderância e ponderação. Acho que as duas existem, né? Não sei. Então é isso. Nós vamos falar desses dois livros por hoje. Esse aí, né? Da uma dúzia que eu escolhi, foram os dois que eu falei hoje. O primeiro, o Trivium. E esse aqui, que é Aplicando Maquiavel no dia a dia. Tá ok? Então, esses aí são dois livros que me influenciaram bastante. Dois livros que me ajudaram bastante e continuam ajudando. Tá ok? Beleza. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha agora no chat. Agora eu estou olhando o chat aqui da moçada. Do João Vitor. Leia a arte da guerra. Aí, meu brother. Saca aí. Vamos falar disso aqui, tá ok, meu brother? Vamos falar. Vamos lá. Tchau, tchau.